Shalom meus queridos, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal e hoje eu estarei orando por cura. Se você quer receber esta oração, então fica comigo até o final desse vídeo e seja ricamente abençoado por Deus neste momento, amém? Nós sabemos que o nosso Deus tem o poder para curar. Quando nós lemos no livro do profeta Isaías em seu capítulo 53, o profeta Isaías declara que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mais à frente, no Evangelho segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 11 e versículo 24, Jesus disse, Portanto, eu quero lhe convidar neste momento a orar juntamente comigo para que Deus possa conceder a cura àqueles que estão enfermos, amém? Ó Deus, eu entrego o teu povo em tuas mãos neste momento e eu lhe peço para que o Senhor conceda saúde para todos eles, saúde física, emocional e espiritual. Nós sabemos que o Senhor tem o poder de curar, o Senhor tem o poder de curar as doenças patológicas, sim, mas também o Senhor tem o poder de curar as feridas da alma. Aonde nós não podemos ir, o que nós não podemos ver, o que nós não podemos perceber, o Senhor conhece a profundeza da alma humana. Portanto, eu lhe peço neste momento, ó Deus, para que o Senhor cure todas as feridas da alma de cada um que me assiste neste momento, que o Senhor lance por terra toda a tristeza, que o Senhor lance por terra toda a frustração, que o Senhor lance por terra toda a depressão, que o Senhor lance por terra, ó Pai, em nome de Jesus, todo rancor, toda mágoa, que sejam quebrados agora pelo poder da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor visite cada pessoa que está sentindo uma dor neste momento, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, seja uma dor de ouvido, seja uma dor no joelho, uma dor no pé, uma dor na perna, uma dor no ombro, que sejam curados agora para a glória do teu santo nome. Pessoas que estão com febre, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com AIDS, seja qualquer que seja a doença, que o Senhor neste momento possa liberar a cura, que o Senhor possa liberar a restauração por completo da saúde desta pessoa, que ela possa sentir o teu toque, que ela possa sentir, ó Pai, as tuas mãos poderosas passando um bálsamo santo em cada uma delas neste momento. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, de que o teu povo contará um grande testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo e de tantas outras coisas que o Senhor fará sobre a vida delas. No nome do Senhor Jesus, que todas as enfermidades sejam lançadas por terra agora. Eu ministro cura sobre a vida do teu povo, eu ministro fortalecimento sobre a vida do teu povo, eu ministro imunidade sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, porque nós temos a convicção, ó Pai, de que o Senhor está com o controle da nossa vida e de que o Senhor é um médico dos médicos. O que a medicina não pode fazer, o Senhor pode. Quando a medicina diz que não tem mais jeito, o Senhor chega com a solução. Portanto, no nome de Jesus, ó Pai, se existe alguém aqui neste vídeo que está me escutando e que conhece uma pessoa que foi desenganada pela medicina, eu quero declarar esta palavra profética sobre a vida desta pessoa. Nada está perdido. O Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor fará surpreendentemente mais do que aquilo que o teu povo está pensando que pode acontecer, do que aquilo que o teu povo está lhe pedindo. Portanto, eu declaro surpresa do céu sobre a vida desta pessoa. Eu declaro surpresa de Deus sobre a família desta pessoa. em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque nós temos a convicção de que o Senhor Rafa, o Senhor que cura, é o Senhor que é Deus sobre a nossa vida, é o Senhor que nos conduz à perfeição da tua vontade sobre a nossa história. Portanto, eu oro neste momento, ó Pai, e eu ministro essa cura da tua parte sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba esta oração da parte de Deus e tenha convicção de que o nosso Deus tem poder de fazer coisas extraordinárias. O nosso Deus não depende da lógica humana. Ele não depende de requisito humano. Ora, nós vemos em Marcos capítulo 5, a partir do verso 24 ao 28, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, gastou todas as suas condições com medicamentos e com médicos, e nada disso lhe adiantou. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, e ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, serei curada. Ela tocou e ela pôde receber a cura instantaneamente. Creia, assim como esta mulher, se você crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias por você, você verá o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que você receba esta palavra, que você receba esta oração, e tenha a convicção de que o nosso Senhor tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, compartilhe este vídeo para pelo menos duas pessoas que estão enfermas, ou que estão com alguma mágoa, algum rancor, ou alguma frustração em sua vida. E tenha a convicção de que você será um instrumento de Deus sobre a vida desta pessoa, através deste ato de compartilhamento. Pois assim você estará fazendo com que esta pessoa receba esta oração, e esta palavra de Deus neste momento. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva bem aqui abaixo, ative o sininho para receber as notificações, e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.